Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Bora falar então desse último episódio que foi uma loucura, grandes revelações, novos vilões aparecendo na série e sobre tudo isso, mais um pouco, eu vou falar nesse vídeo super mega especial. Então fica ligadinho aqui comigo, mas antes disso eu vou pedir pra você aquele like super especial nesse vídeo que só você sabe dar. Deixa o seu like, então meu muito obrigada. Eu também te convido pra me seguir lá no Instagram, sempre tem fotos e vídeos das nossas séries favoritas e o endereço do meu Instagram está na descrição desse vídeo. E se você chegou pela primeira vez aqui no canal, seja super mega bem-vindo. Não esqueça de fazer a sua inscrição e ativar o sininho pra receber todas as notificações. Recados dados, bora falar sobre esse último episódio e eu quero começar falando pelo final, porque eu acho que o final foi a cena mais impactante, aquele soco na barriga, quando a gente vê o Sarkan ali sendo extremamente grosso com a Edá, dizendo que nunca casaria com ela, totalmente desnecessário a falar dele, né, deixando a gente ali super surpreso com aquela situação, não esperando aquela atitude dele. Mas eu quero falar um pouquinho sobre essa atitude, pra quem não me conhece, eu sou estudante de psicologia, já falei aqui algumas vezes, e esse comportamento dele eu acredito que seja um mecanismo de defesa, que é quando a pessoa acaba agindo de forma totalmente contrária àquilo que ela sente e aquilo que ela pensa. E por que a pessoa faz isso? Porque ela tenta de todas as formas esconder. E ela tem tanto medo de demonstrar que está sentindo alguma coisa, principalmente às vezes até em relacionamento, para aquela pessoa que que ela ama, que ela sente uma vergonha talvez daquele sentimento, que ela acaba agindo de forma contrária. Então é uma formação reativa, né, quando a pessoa meio que tenta controlar suas emoções e acaba tendo esses impulsos, até mesmo por ansiedade, né, porque ela não consegue ainda aceitar muito bem o que está sentindo, ela acredita ser meio que inaceitável sentir tudo aquilo. E pra ele é ser um pouco inaceitável, porque se a gente pensar no Sarkand lá no início, ele queria ter o controle da vida dele. E ele mudou muito, né, ele teve uma grande transformação, ele teve tipo um renascimento para ficar com a Edá, ele se tornou um novo homem. Então isso pode assustar, ele nunca amou uma mulher como ele amou a Edá. Então ele tem medo desse amor, porque é uma coisa que está fora do conhecimento dele, gera todo esse medo. Então ele acaba sendo esse babaca às vezes, né, agindo dessa forma com ela, que nos deixa super mega magoadas, e a gente vê que ela fica super triste. E claro, não passando pano para a atitude dele, porque eu acho, né, que mesmo a Edá vai perdoar ele com certeza, a gente torce muito pelo casal, mas como eu falei, eu quero ver muito ele correndo atrás dela, pedindo desculpa de coração, né, sendo uma desculpa realmente verdadeira, intensa, porque ele magoou ela de uma forma, né, enorme, assim, destruindo realmente os sentimentos dela, deixando ela muito mal, porque o que ele fez para ela, mesmo, né, eu sei que ele perdeu a memória, que é uma situação complicada, mas mesmo se ele não sentisse nada por ela, que ele veja realmente ela como uma estranha, mesmo assim é uma questão de respeitar, né, o próximo, né, respeitar aquela mulher que está ali e que ele sabe que ela sente coisas por ele, extremamente profundas, os dois tiveram uma história, e ela já contou isso para ele, eles tiveram um momento ali no barco, então realmente foi uma atitude dele muito fria, mas como eu falei, acredito que tenha sido esse mecanismo de defesa que faz com que ele queira, na verdade, né, se afastar do sentimento, então ele acaba machucando ela, ela para tentar negar tudo isso, então ele tem sentimentos de negação, que também é um mecanismo de defesa, e como eu falei, essa formação reativa, né, de reagir de uma forma completamente contrária ao que ele está sentindo, é medo de ser desmascarado na frente de todo mundo, como eu falei, ele tem uma imagem que ele tinha construído há muitos anos, antes de conhecer a Edá, então esse medo de as pessoas acharem que ele está sendo fraco, meio bobo, porque ele relacionava um pouco isso, né, às pessoas, a relacionamentos, então eu acho que está sendo para ele todo esse sentimento, né, muito impactante, como eu falei, ele está com dificuldade de lidar, mas voltando a falar um pouco mais sobre esse episódio, como a gente viu então ali também no finalzinho, foi revelado que realmente o Denis se torna um grande vilão ali na série, que a gente já imaginava, né, já tinham pessoas comentando sobre isso, e a Selin se unindo a ele, né, só que mais uma vez, como sempre, eu acho que vai dar tudo errado, como sempre aconteceu com a Selin, ela sempre teve essa característica na série, por isso que eu até brinquei que ela era a nossa vilã favorita, no sentido de que toda a maldade dela sempre se voltou contra ela, essa impulsividade, porque eu acho que tudo isso que eles fizeram de querer, né, acelerar ali o casamento e a situação, vai colocar o Sarcan no limite, né, até numa questão psicológica, vai vir à tona todo esse sentimento que ele está sentindo para a superfície, digamos assim, está ali no inconsciente, só que ele não vai conseguir suportar e ele vai explodir, e a gente já viu ali nos fragmentos que ele vai ter muito ciúme, isso não significa que ele vai recordar a memória, mas o que eu acho que vai ser mais interessante é que todo esse amor que ele sente vai acabar se manifestando, e ele realmente vai se apaixonar pela idade de novo, e eu acho que esse processo pode ser muito bonito se for bem escrito. Eu só espero, pessoal, que não deixem tudo para o último episódio, que ele não lembre das coisas, ou tome uma atitude vendo ela vestida de noiva, que ele começa a tomar atitudes agora já. O que a gente gostaria de ver, que eu acho que ia ficar legal, é ele se distanciando da Selin, sendo uma pessoa extremamente fria, esquecendo das coisas que marcou com ela, ficando atrás da Edá, chamando a Leila que nem ele fazia para saber o que a Edá está fazendo, sabe, ele ir começando a perder o controle, a Edá se sentir mais segura, esse jogo virar, e Selin e Denis achando que estão no controle, mas a Selin começando já a sentir assim o afastamento ali do Sarkand, eu acho que isso sim ia ficar um pouco mais interessante, e é o que a nossa querida Edá merece. Sobre outros acontecimentos que aconteceram nesse episódio, que eu acho interessante pontuar, é o comportamento ali da Serrem, que realmente quando uma pessoa deixa de tomar uma medicação, eu da área da psico posso dizer isso, infelizmente já vi casos também, de pacientes que tentaram largar medicamentos que eram extremamente importantes e passarem por momentos de surto, dependendo da medicação, dependendo do transtorno, pode a pessoa mudar completamente o comportamento. Então, eu não sei que tipo de transtorno ela tem, se é de personalidade, se é uma bipolaridade, enfim, tem vários tipos de transtorno, às vezes tem mais de um, às vezes não tomar a medicação pode até ativar outros tipos de transtorno ou comportamentos que a pessoa não tinha, então realmente é uma coisa muito séria. Só fico na dúvida se foi interessante colocar essas características nessa personagem que a gente conhecia, já gostava bastante, eu acho que foi um pouquinho desnecessário, eu acho que a Serrem contribuiria muito mais nesses episódios, sendo ela mesma. E eu confesso que eu senti muita pena do Ferisci, ele é um personagem totalmente injustiçado no amor, merece um grande amor, não sei se ele vai voltar ali com a Serrem, mas deu pra ver que ele é uma pessoa muito íntegra, né, ele já era com a Serrem e tá sendo com a Serrem, mesmo ela dando cada patada nele, sendo desagradável, mesmo eles tendo terminado, ele continua preocupado com ela, e a gente sabe que isso é extremamente raro. Então, também queria pontuar esse ponto ali do Ferisci, que eu achei um ponto bastante interessante, aí sim relevante, né, mostrar um personagem que tem toda essa nobreza, gostei bastante desse posicionamento dele, mas também acho que ele não merece sofrer mais tanto na série. Acho que ele já sofreu demais e é um cara bem bacana. E sobre, né, outra questão ali que a gente ficou preocupado também na série, foi ali a questão da tia da Edá, se ela ia passar por uma decepção ou não. Ainda tenho dúvidas sobre o relacionamento dela com o cozinheiro, se tudo vai dar certo. Ela realmente também merece uma pessoa que seja legal, depois de tudo que ela passou na vida dela, tudo que ela abandonou também pela mãe dela, que ela já contou uma vez ali pra Aydan. Então, eu acho que também é uma personagem, né, que merece ter um amor que seja recíproco. Então, ainda a gente vai ver se ele realmente é uma boa pessoa ou não. Também quero pontuar as atitudes da Melô, que eu acho que é uma personagem que começou a mostrar um amadurecimento. Ela tá dando conta ali de ser uma mediadora entre as duas amigas e se manter ali firme e forte dentro desse vendaval. A gente não vê ela se queixar da própria vida dela, que também ela não se encontra em questões de relacionamento. Ela também tem as demandas dela e ela nunca foi assim de reclamar. Ela sempre foi uma super amiga. Também é uma personagem que eu espero que consiga encontrar o seu príncipe, né, o seu amor, já que a Melô sempre foi uma personagem tão romântica. Vamos ver se ela vai ser contemplada também com essa realização. Então, acho que é isso, pessoal. Acho que esses são os pontos principais ali. Foi um episódio um pouco mais amarrado, eu acho. Eu esperava mais daquele momento do barco, por exemplo. Eu acho que poderia ter mais conexão dos dois. Eu acho que foi desperdiçado, foi muito rápido, né, ficou um pouco vazio as cenas. Então, eu esperava um pouquinho mais. Teve os seus momentos ali de ciúme, do Sarkand, mas tudo muito sutil. Então, tô apostando bastante no próximo episódio. Espero não estar sendo iludida pelo fragmento novamente, porque eu esperava um pouquinho mais desse último, mas vamos ver. Acredito que amanhã já vai sair o segundo fragmento. E aí, com certeza, eu vou trazer pra vocês a prévia, como eu sempre trago aqui no canal. E vou comentar amanhã também já o primeiro fragmento. Porque como eu já acho que já vai sair o segundo, amanhã eu lanço, né, a análise do primeiro fragmento mais cedo, lá pelo meio-dia. E aí, mais tarde, né, lanço também a prévia aqui no canal. E aviso vocês que já tem fragmento novo. Espero realmente que amanhã já saia. Então, é isso, pessoal. Quero agradecer a presença de todos. Um beijo grande. E a gente se vê em breve. Fui. E aí, ó.